Olá, eu sou o Dufo Gutierrez, hoje para a nossa aula sobre valor médio e expressões algébricas. Vamos realizar um exercício para colocar a segunda parte de aprendizado sobre expressões algébricas, que são expressões com letras e números. Agora que começou a entrar as letras na matemática nos nossos cálculos, nos matemáticos, vamos analisar aí. Essa é a questão 11. A questão 11 talvez venha com um conceito novo para vocês, que vocês não estão acostumados, mas eu vou explicar direitinho. Considerando este bloco retangular, determine a expressão algébrica que represente o perímetro da face superior. Face vocês conhecem, que equivale às paredes do colírio. No caso, aqui, essa figura sólida aqui, a faixa superior é aqui. Vou pintar para vocês se localizarem. Então, a faixa superior é essa daqui. O perímetro é som de todos os lados. Então, eu tenho que aqui vale 6 embaixo. Se aqui vale 6, aqui também vale 6. Eu tenho que equivalear essa aresta lateral aqui. Essa aresta equivale A. Então, essa aqui de cima também vale A. Elas são paralelas, elas vão também variar. Então, se aqui é A, do outro lado é A. Se aqui é 6, em cima é 6. Para fazer o perímetro, nessa letra A aí, eu vou ter o quê? Perímetro é igual a 6 mais A, mais 6 mais A. Perímetro é igual... Se eu juntar os A primeiro, A com A vai dar 2A. E 6 com 6, 12. 2A mais 12, é o perímetro aí, ok? Da faixa superior. Letra B. A área da faixa superior. Área de um retângulo é dada por base vezes altura. Então, eu estou com essa figura aqui, ó. Faixa superior. Retângulo. Onde aqui é 6 e aqui é A. E olha, esse A... Retângulo tem 40 graus aqui no ângulo, ele não está mostrando mais tempo. Então, a área do retângulo é igual a base vezes altura. 6 vezes A. Eu só coloco 6A. Você pode tirar o ponto. 6A. Quando não tem sinal de operação nenhuma ali, o sinal oculto é vezes, né? Já falei sobre isso. 6A. Letra C. A soma das medidas de todas as arestas. A soma das medidas de todas as arestas. Então, vamos nesse raciocínio aqui, ó. Rapidamente. Tem arestas que não estão aparecendo. É um bloco retangular, né? Que arestas são essas que não estão aparecendo. A daqui de trás, ó. Essa que pega aqui, ó. Você não está vendo ela, mas ela estaria lá atrás, né? Para ser um bloco, tem que ter essa aresta. E essa daqui. Quando eu for começar a colocar todos os valores, essa lá de trás vale 6. Então, eu vou ter 4 arestas valendo 6. Que são essas aqui, ó. As maiores. Valendo A, eu tenho essas duas aqui, ó. Essa, essa. As duas em cima e as duas embaixo. Tem essa e essa que estão ocultando do outro lado. Valem A. E valendo B, eu tenho as 4 em 10. As 4 verticais, né? Valem B. Essa daqui, ó. Vou pintar de laranja. Essa vale B. Essa vale B. Essa daqui que está, estou pintando agora, tracejadinha, vale B. E essa daqui da frente vale B. Então, eu vou ter 4 arestas valendo 6. 4 arestas valendo A. E 4 arestas valendo B. Tá? A soma de medida de todas as arestas, então, seria isso aqui, ó. C. 4A. Mais 4B. Mais 4 vezes 6, que vai dar 24. Vou repetir aqui. 4A mais 4B. Mais 24. Tá? Que é 4 vezes 6. 24. Ok, gente? Pegou aí de novo, então, eu tenho 4B. Eu tenho 4 valendo 6, que é essa, essa, essa e a lá de trás. E 4 valendo A. Tá? A ordem aqui não faz diferença na soma. Letra B. O volume do bloco retangular. Se eu quiser saber tudo que está dentro de um paralelipípedo, que é o caso aí, o paralelipípedo retângulo, que é um bloco retangular, basta você fazer, multiplicar as três medidas. Mais pra frente, esse conhecimento vai ser melhor ensinado. Tá? Porque não tem muito a ver agora, nesse momento, a matéria volume. Ok? Então, vou deixar só na regra da qual eu vou falar você, mas pra frente, na minha proposta, quando eu estiver falando sobre volume, eu explico melhor essa teoria. Que, na verdade, é calcular o chão. O chão eu calculo aqui, ó. Fazendo a área do chão, que é 6 vezes A, fazendo a área de um retângulo. Empilhando essa área de acordo com a altura, que é B. Então, eu faço 6 vezes A, que eu calculei esse chão que eu pedi verde. Depois, vezes o B, que é pra empilhar de acordo com a altura. Tá? Então, esse volume seria 6 vezes A, vezes B. Temos uma coisa de 6AB. Tá? Volume 6AB. Vou olhar aqui agora, pra 12. Uma empresa de confecção assume um custo mensal fixo de 10 mil para o pagamento de algumas despesas com funcionários e impostos. Além do custo de 2,50 para cada camiseta produzida. O custo mensal para essa empresa pode ser representado pela expressão algébrica. Olha o custo aqui, ó. C igual a 10 mil mais 2,50 X. São 10 mil pixels mais 2,50 por cada camiseta. A camiseta ele chamou de X. Não sei quem é a camiseta, então. 2,50 vezes X. Então, isso aqui ele já falou. C é o custo mensal real. X é o número de camisetas produzido. Né? Aqui tem um desenhozinho aqui só pra simbolizar. Um desenho costurante de camiseta. Um nome também. E aí, ó. Determine o custo para a empresa no mês em que elas fabricam mil camisetas. Poxa, muito tranquilo. Valor numérico. Eu tô aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui do lado. Eu tô aqui com o custo. Quem é o custo? É 10 mil que ele gastar de cara. Mais 2,5 vezes a quantidade de camisetas. Só copia aí o custo daqui, ó. O custo é igual a 10 mil mais 2,5 vezes são mil camisetas. O custo é igual a 10 mil. 2,5 vezes mil eu vou andar 3 casos. Então, vai ficar 2,5, eu dei 1,5 e mais 2. 1,5 eu dei 2.500. 2.500 com esses 10 mil vai me dar um custo de 12.500 reais. 12.500 reais em custo. Letra B. Se cada camiseta for vendida a 20 reais, a empresa terá lucro? Em caso afirmativo, de quanto? Se cada camiseta for vendida a 20 reais, a empresa terá lucro? Quanto? Ué, as camisetas são 12 mil. São quantas camisetas? Se eu for contar as camisetas aí de cima, né? As mil camisetas, né? Deve ser isso que eu estou tendo a calcular aqui em cima das mil para mil camisetas, porque senão eu não vou ter a quantidade de camisetas. Ele não falou, né? Então, eu vou calcular em cima das mil que ele me deu. Se cada camiseta for vendida a 20 reais para a empresa terá lucro, cada afirmativo, quanto? Então, eu teria mil camisetas vezes 20. Então, eu teria no total, mil camisetas vezes 20. 2, 0, 1, 2, 3. Daria 20 mil reais com a venda, né? A venda é igual a mil vezes 20. Daria 20 mil reais de venda. E teve um custo de 12 mil e 500. Eu paguei 12 mil e 500 reais para produzir, que é 10 mil fixos mais 2,5 mil reais de cada camiseta. Então, qual que é o lucro? Eu tenho que pegar o lucro. É igual ao preço de venda menos o preço de compra. No caso, menos o custo, né? Eu vou botar preço de compra, eu vou botar custo. Preço de venda menos o custo. Aqui eu vou botar preço de venda. Deixa eu apagar aqui, ó. Fica melhor de ver. preço de venda igual a mil vezes 20. Então, o lucro é igual ao preço de venda, que é 20 mil menos 12 mil e 500. Vai me dar um lucro de 7 mil e 500. Reais. Então, que era lucro? Sim. Sim. A primeira resposta é sim. De quanto? 7 mil e 500 reais, tá? Vamos lá para a próxima questão. Em certa cidade, o plano residencial de uma linha telefônica com direito a 100 minutos iniciais custa 49,90. Então, a linha telefônica 100 minutos a pessoa está pagando 49,90. Estou anotando aqui. Se o consumidor exceder esses 100 minutos, ele pagará 28 centavos por minuto excedente. Então, se a pessoa gastar mais 100 minutos, aí a conta já é os 49,90 mais 28 centavos. só que esse 28 centavos não é uma vez só. 28 centavos é vezes a quantidade de minutos. 49,90 isso mais 28 centavos vezes a quantidade de minutos que passou de 100, que é maior que 100. Letra A. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a situação em que o consumidor excede os 100 minutos. Já escrevi aqui, essa resposta aqui. Já montei. Ah, quem é? No caso, o custo, né? A conta da pessoa ou o custo, vou colocar a conta ou o custo, é igual a 49,90 fixo mais 28 centavos vezes os minutos que passaram de 100 acima de 100. Sendo que ele é o valor acima de 100, né? Tem que ficar esperto. E letra B. Quanto o consumidor pagará se usar 82 minutos no mês? E se usar 320 minutos? Gente, se usar 82 minutos está abaixo de 100. Então, 82 minutos ele vai pagar 49,90. agora se ele usar 320 minutos, aí eu tenho que jogar nessa conta aqui. Aí eu tenho que fazer um custo de 320, não. Quanto que passou de 320? Acima de 100? Então, eu tenho que fazer 320 menos 100. Então, eu tenho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto